Não se esqueça, olha que texto bonito de Isaías 64,4 Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viram Um Deus que trabalha além de ti Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam Há um Deus que está trabalhando em teu favor se você espera nele Há um Deus, há um Deus que está trabalhando Esse salmo é muito bonito que é o salmo 81 a partir do versículo 13, uma síntese Ah se meu povo me ouvisse, ah se o meu povo me obedecesse Rapidamente eu derrotaria os seus inimigos Levantaria minha mão contra eles Aqueles que me aborrecem se submeteriam a eles eternamente Eu os sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com o mel saído da roda Olha como é que Deus está interessado em te dar o melhor Olha como é que Deus só tem o interesse de realizar coisa boa na sua vida Olha o que Deus está falando para Jair Aquilo que Deus também falou para Jair É o que vale para nós em Jeremias 29 a partir do versículo 11 Eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós Pensamentos de bem e não de mal Para vos dar o fim que espereis Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu ouvirei Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração E serei achado de vós Obedeça, seja fiel, busque a Deus Deus vai cumprir na sua vida o seu propósito Quem recebe aqui essa palavra Repete aí Eu obedeço Sou fiel Busco a Deus Ele vai cumprir O seu propósito Na minha vida Assim seja Assim seja Aleluia A Ele a glória A Ele a honra A Ele o louvor